Ah, vamos falar agora de um assunto bem serinho, Kátia. Bem sério? Esse é bem sério. A gente vai falar de uma coisa, gente, que é inacreditável nesse país, o número de golpes. E é claro que em meio às vacinas tão esperadas e desejadas da coronavírus, contra o coronavírus, tem golpe também. Mas vou te falar, tem golpe de novo? Aham. Sou o Rafael Nunes, representante do Ministério da Saúde? Quero realizar o agendamento da sua vacinação, Kátia. Isso por WhatsApp? Como se existisse, informe os seis últimos dias enviados via SMS. Ah, não faz isso não, ele chiclou, não. E acabam com a sua raça no WhatsApp e pedem dinheiro para os seus familiares. Essa parte é a parte séria, porque a gente vai mostrar já já para vocês o que é real. Gente, que surreal isso. Agora o golpe é quando acontece aí, a nossa colega, a Débora, tem um VT explicando. Ah, não vem então? Que coisa. E o novo golpe já fez pelo menos duas vítimas em Goiânia e rendeu quase seis mil reais aos bandidos. Os criminosos mandam mensagens ou ligam para idosos se passando pelo Ministério da Saúde, dizendo que vão agendar a vacinação contra a Covid e pedem dados pessoais. O Ministério da Saúde já disse que não entra em contato para agendamentos nem cadastramentos. O delegado de Goiânia alerta para os cuidados que a gente deve tomar. A ideia é não se passar nada por telefone, nenhum tipo de dado pessoal, nenhum tipo de informação, nenhum tipo de endereço. Não existe nenhum tipo de solicitação de cadastramento, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria de Saúde do Estado ou da Secretaria Municipal de Saúde, para inclusão e cadastramento. Aí, gente, vou te falar uma coisa. Eu já não atendo mais meu celular. Com um número que eu não conheço, ainda baixei um aplicativo que consegue identificar, te mostrei, né? Aparece assim num número lá que te ligam. Golpe. Cobrança. Cobrança. Ou então, vou te passar. É maravilhoso. Então, o que acontece? Às vezes você liga, eu já atendi antes, e aí o tal do robô, robô, falava assim, preciso confirmar seus dados, dona Kátia. Por favor, me diga seu CPF. Eu desligar, eu falo aqui, você que me ligou, você não tem que me dizer se está correto, se não está. Então, não dá a gente para cair em golpe, nem de gente que te liga, porque tem uma amiga nossa que caiu assim. Ela estava falando com o cara pelo telefone, e aí o rapaz falava, ela não entendia, de repente ela recebeu uma mensagem de WhatsApp. Mas o cara não falou que ia mandar nada, falando assim, o que? Eu não tinha ouvido, o que? Eu não estou entendendo. Quando ela pegou o celular, ouviu a mensagem, ela falou, vai ver, do emprego, né? Quando ela abriu, ele automaticamente entrou no celular dela, clonou o celular. Assumiu. Ela não digitou senha nenhuma. Então, gente, ó, desculpa. Tem que ficar atento. Quem quer falar comigo, que me ache por aqui. Ou então, deixa uma mensagem de áudio. Eu não respondo o WhatsApp se eu não conheço a pessoa, porque já apareceu vários, assim. Oi, vou te mandar aquelas fotos. Como você está? Está bem? Pensei, ah, ordinário, bloqueio. Não conheço, né? Agora, Cátia, só para a gente explicar direitinho. Não entra nessa, hein, gente. Para o pessoal que está em casa, a gente está falando de golpe, mas está aparecendo uma tela logo em seguida, que é o vacinaja.sp.gov.br. Esse é o site correto. Correto, esse assunto é sério. É para uma espécie de pré-agendamento, principalmente para os idosos, Cátia, que estão se vacinando aí no Brasil, aqui em São Paulo. A Mirma cadastrou a minha mãe. Isso é muito legal. É importante fazer o cadastro. Não quer dizer que se você é idoso e está dentro da faixa de idade, você vai chegar lá e não vai ser vacinado? Vai. Mas o agendamento te garante evitar aglomeração. Sim. E aí, às vezes, o idoso tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. Mas nunca vão te mandar uma mensagem por WhatsApp, pelo e-mail. Meu e-mail continua chegando, aquele monte de bobagem. Até hoje. Você entra no site do governo e aí você preenche o cadastro e não paga nada. Nada, nada. E um monte de idoso bacana, o Ari Fontoura se vacinou ontem, sabe que bonitinho? Não.